Deputado, consolidar ele. Deputado Ricardo. Presidente, senhora presidente, senhores deputados, deputadas, eu faço um encaminhamento sobre a emenda 10, que agora vai entrar em votação, já chama a atenção do Brasil todo, médicos, psicólogos, pessoas que defendem o trânsito mais seguro. Tem uma música do Claudinho Buchecha, deputado Mauro Nazif, que ela trata de situações que não podem ser divididas. Uma delas, quando a gente observa aquele seriado do gordo e o magro, é impensável você ver só o gordo ou só o magro atuando. Quando você pensa no piu-piu e no frajola, um não existe sem o outro. Eu digo que o projeto original do governo péssimo veio substitutivo do relator Juscelino, até parabenizo, está aqui no plenário, pelos avanços, mas nós precisamos dar um passo além. Se não, o projeto que foi trazido à tona pelo deputado Juscelino, ele vai faltar pontos fundamentais para defender um trânsito seguro. Não por responsabilidade do relator, eu sei que existe uma negociação com o governo, mas é aí que eu peço para essa casa avançar um pouco mais. Eu digo onde, na divisão equitativa, deputado Mauro Nazif, passou da hora de esse Brasil acabar com a possibilidade de corrupção nessa questão de trânsito. Não dá mais para a pessoa escolher quem vai aplicar o exame nela, médico ou psicólogo. Nós temos que colocar isso e a nossa emenda prevê. Não há problema nisso. Outro ponto, credenciamento junto aos órgãos do Estado, dos médicos, psicólogos, aos detrãs. Como é que a gente vai permitir, senhora presidente, nobres colegas e deputados, que o mercado vire desorganizado e quem vai perder com isso é o povo? Nós precisamos estabelecer regras e é um serviço público. Essa emenda trata disso. Eu digo mais, a participação de médicos, psicólogos, nas etapas da CNH. Como é que pode imaginar, senhores, um jovem com 18 anos tira sua CNH e ganha um laudo vitalício do médico, do psicólogo, para dirigir até os 70, 80? Não! É preciso colocar regra. O que nós defendemos é isso. Que os médicos e os psicólogos participem nas etapas. A emenda trata disso e mais. A emenda reforça a especialização, necessidade da residência médica, que é pública, que é de graça, sem excluir as outras possibilidades, especialização. Imaginem que um médico queira pegar um título no Japão de medicina em tráfego. Do tráfego japonês. Fique à vontade. Não está excluindo essa possibilidade. Estamos apenas reforçando a necessidade de residência em medicina de tráfego, porque nós temos a residência em outras especialidades médicas no Brasil, extremamente difundidas. Não é nada contra ninguém. A emenda de plenário 10, senhora presidente, traz o brilho que o substitutivo do relator, Juscelino, lançou a essa casa. Parabenizo o relator. Parabenizo. Deputado Juscelino, a emenda 10 de plenário, eu peço o apoio de todos. Ela vai concluir, e não é o brilho do Ricardo Silva, deputado, não. Essa emenda que propus foi em coautoria, com 270 parlamentares assinando com seus líderes. Uma emenda que é de consenso e mais, senhora presidente. Para concluir, para concluir, essa emenda que apresentei, não tem nada contra de nenhum conselho, como foi dito, ah, circulou um documento de algum conselho federal de psicologia, não. Eu fui ler todas as cartas dos conselhos, nenhuma falam uma linha contra essa emenda 10. Por isso que eu peço apoio, primeiro do relator, confiando na sensibilidade, depois de todos os deputados federais desse Brasil, para avançar nesse tema, senhora presidente. Muito obrigado.